Esta Alegria Esta Alegria Que Eu Sinto No Meu Ser É O Poder De Deus É O Poder De Deus Poder, Poder Pentecostal Que Queima Minha Alma Com O Fogo Divinal Poder, Poder Pentecostal Que Queima Minha Alma Com O Fogo Divinal Esta Alegria Que Eu Sinto No Meu Ser É O Poder De Deus É O Poder De Deus Esta Alegria Que Eu Sinto No Meu Ser É O Poder De Deus É O Poder De Deus Poder, Poder Pentecostal Que Queima Minha Alma Com O Fogo Divinal Poder, Poder Pentecostal Que Queima Minha Alma Com O Fogo Divinal Poder, Poder De Deus